Meu amor, esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor, é Meu amor, levei tanto tempo para encontrar Me tremei de novo, é mais que diria Meu amor, esse sentimento no meu coração Outra vez sentindo essa alegria Meu amor, é Caraca, todo mundo canta a melodia Que lindo, que lindo Todo mundo sabe a letra Cara, é muito sucesso, né, cara? Eu saí dos 8,99, né? Eu saí de um grupo de pagode Pra ser um cantor romântico Falar das coisas do amor Mas eu notei que isso Fez um diferencial muito rápido Porque você, quando você fala das coisas do amor Quando você fala das coisas do coração Você chega muito mais fácil Mais rápido Porque quem nunca viveu uma história de amor Ou tá sofrendo por amor Cara, eu já passei muito sofrimento de amor, sabia? É? Já, já Eu tinha uma namorada, Bela Que ela chegou pra mim e falou assim Paulinho Gogó Vou terminar contigo Falei, vai terminar comigo? E como é que eu fico? Ela fica triste Fica na minha cara Com essa cara Ela falou na minha cara Às vezes o sentimento A outra pessoa não tem o cuidado De brincar com o sentimento dos outros, né, cara? Sim, mas ela não brincou com o seu sentimento O sentimento que você ia ficar era esse mesmo Não tinha outra forma Belo, você quer me comer? Que isso, senhor Não É porque ele fala Que isso, cara Vocês não se sentem assim? Cara, você, ele fala Ele fala aqui dentro do ouvido da gente, cara Que isso, cara E tu já pensou em gravar alguma música infantil? Tipo, é... Belo para bebê? Agora eu acho que você quer dar para mim Mentira, meu gente Aqui, ó Belo para bebê É Falou de gente pequena Eu apareço Isso aqui é chá Me contaram que você gosta de chá, é isso? Eu gosto Ah, eu trouxe para você Vem cá, aproveitando que eu estava aqui Vocês estão numa paquera forte Vem cá É Mas as letras da sua música É um negócio que parece que você está falando da vida da gente Eu mudaria um pouquinho da letra Para se encaixar perfeitamente Você me permite eu mudar Por favor Só um minuto aqui Eu vou precisar da ajudinha deles Tá Ô, negão da serrinha Fala Calma Toca uma aqui para mim Agora Bebê 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 Só quero beber Bebê 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 Só quero beber Quero beber Quero ela no meu interior É Isso aí Isso aqui eu vou levar para mim Tá bom? Me surpreendeu, parceiro É Eu achei que o tom estava um pouco alto para ele Você sabe como é Como é que a gente deixa um corno curioso Durante um dia Como? Amanhã eu te respondo neste mesmo horário Aplausos